Jacaré, eu estou armado, eu não quero te matar Jacaré, sai do caminho, seu meu amor passar Jacaré, eu estou armado, eu não quero te matar Faz Jacaré, do meio da estrada, preciso de dar fogo com a minha namorada Faz Jacaré, do meio da estrada, preciso de dar fogo com a minha namorada Obrigado Jacaré, obrigado meu amor, obrigado Jacaré, você me fez favor Obrigado Jacaré, obrigado meu amor, obrigado Jacaré, você me fez favor Alô, Tânia Ló, segurei, chega vai dançar Jacaré, sai do caminho, deixa meu amor passar Jacaré, eu estou armado, eu não quero te matar Jacaré, sai do caminho, deixa meu amor passar Jacaré, eu estou armado, eu não quero te matar Faz Jacaré, do meio da estrada, preciso de dar fogo com a minha namorada Faz Jacaré, do meio da estrada, preciso de dar fogo com a minha namorada Obrigado Jacaré, obrigado meu amor, obrigado Jacaré, você me fez favor Obrigado Jacaré, obrigado Jacaré, você me fez favor E essa aqui pra nossa amiga, que tá passando mais vezes assim, eu tô de amor